Amém? Paz do Senhor, meus irmãos, louvado seja Deus por estarmos aqui, poder louvar ao Senhor, né, agrandecer o nome dEle, é sempre uma alegria, amém? Meus irmãos, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 11, e o versículo 36. Meus irmãos, 11, Romanos 11, e o versículo 36. Uma alegria estar aqui, né, com o pastor, com os irmãos, agora um aluno que já não está mais aqui dentro, mas a gente ainda continua sendo aluno, recuperado, servindo ao Senhor, e isso é sempre uma alegria, poder estar aqui junto com os irmãos. O Jacos falou, tem que vir mais vezes, e é verdade, né, a gente não pode esquecer de onde a gente saiu, como Deus foi transformando, conduzindo, e é assim que Deus faz, amém? Meus irmãos, Romanos 11, 36, diz assim, Porque dEle, e por meio dEle, e para Ele, são todas as coisas. A Ele, pois, a glória, eternamente, amém? Glória a Deus, meus irmãos, não dá para entender a segunda parte do versículo Sem entender a primeira parte do versículo A primeira metade do versículo produz a segunda metade do versículo Ou seja, a segunda metade não existe sem a primeira metade Quando eu estava lendo este versículo e estudando O Senhor ministrou ao meu coração uma balança Tem uma balança aqui nesse texto Sabe aquela balança antiga, lembra aquela balança aqui, dos dois lados? Você colocava o peso de um lado e do outro? Tem essa balança aqui nesse texto E essa balança, ela tem um nome Enquanto eu lia o texto, essas coisas iam surgindo ao meu coração Uma balança E o nome dessa balança é a balança da glória A balança da glória E de um lado da balança tinha Homem, o homem E do outro lado da balança tinha Deus Por isso que o nome da balança é O peso da glória E em cima dessa balança Tinha uma escrita Na verdade era uma pergunta E a pergunta era assim De quem é a glória? De quem é a glória? E o Senhor me mostrava essa balança Irmão, eu sei que Às vezes é estranho Mas a pergunta era De quem é a glória? De quem é a glória? E a primeira coisa que eu tenho que entender Irmãos É que Deus Ele é eterno Então nós vamos entender a primeira parte Do versículo E depois a segunda parte do versículo Deus ele é eterno Antes que nós estivéssemos aqui Antes ele já existia Ele existe Em toda a eternidade Ele é eterno Ele é eterno Nós não Nós somos criaturas Ele é o criador e nós somos as criaturas Passamos a ser filhos de Deus Quando nós acremos em Cristo Jesus Como nosso suficiente salvador Agora Deus Ele é eterno Sendo eterno Ele não falha Nós como Criaturas Ou filhos de Deus Nós somos criados por Ele Nós falhamos Você falha Eu falho A criatura falha Agora O criador não falha irmão É por isso que a glória Continua sendo dele Para ele Por meio dele É dele A glória é dele Quando nós achamos Que estamos Que está tudo tranquilo Que está tudo bem Agora nós Nós Eu tenho controle das coisas E Deus Não, você não tem o controle Porque a glória Continua sendo dele A glória é dele Pertence a ele Então a primeira parte Porque Dele Ou seja Tudo é dele Isso significa Que ele tem o direito Ele tem o direito Sobre a minha vida Tem o direito Sobre a nossa casa Tem o direito Sobre o nosso trabalho Ele tem o direito Dessas coisas Porque ele é O criador Ele tem direito Sobre essas coisas Nós somos dele Você não anda A deriva Por aí Achando que tem o controle Eu lembro Quando eu era Criança Bem E a gente andava No carrinho de rolemã E descia a ladeira Sem freio Então A sua vida não é assim Não é um carrinho de rolemã Descendo a ladeira Sem freio Não Deus controla A sua história Ele controla Irmão Ele tem o domínio Sobre a sua vida Tem o domínio Sobre a sua casa Tem o domínio De tudo Por causa dele Ou seja Ele é a fonte Original das coisas Nós somos Dele E aí irmão Quando Eu li o texto O Senhor falava O meu coração Assim Um plano Um plano E eu só ia anotando E ele dizia Um projeto E aí Liga as coisas agora Dele O projeto Dele O plano E o Senhor Administrava o meu coração Essas coisas Olha Tem um plano Tem um projeto E eu falava Com o Senhor Dizendo Mas como assim Como que funciona E o Espírito de Deus Falava o meu coração Assim O filho é teu Mas o projeto É meu A casa é tua Mas o projeto É meu A empresa é tua Mas o projeto É meu Ele tem o domínio Sobre essas coisas Nós achamos Que estamos no controle Nós achamos Que estamos Diante Dominando o projeto Mas não O projeto É dele O plano É dele E a execução É dele Ele tem o domínio Está na tua mão O Senhor está dizendo Está na tua mão Mas o projeto É meu Você está com as coisas lá Mas o projeto É meu O Senhor está falando Para a gente Aqui hoje O filho é teu Mas o projeto É meu A filha é tua Mas o projeto É meu Você acha Que está Sobre o seu controle O Senhor está dizendo O plano É meu A execução É minha Aleluia 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 Glória a Deus Glória a Deus Às vezes nós achamos Irmãos Que temos o controle Mas a gente não tem Ele é o Criador E Senhor Independente Ele não depende De mim Irmão Às vezes Sabe aquela 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 uva Eu sei Para algumas pessoas A loucura é assim mesmo Jesus me usa assim mesmo Sabe uma uva Quando ela está bem cheinha E aí ela vai para o lagar E aí no lagar Ela é esmagadinha Jesus não vai usar A uva cheinha não irmão É quando a gente está Sabe aquele sumo De dentro da uva assim Aquele cheio de si De mim mesmo Não vai irmão Ele é independente irmão Ele não depende de mim Ele não depende de você Só se dispõe Porque ele está dizendo O projeto é meu Está sob Está na sua frente Mas o projeto é meu Deus é o proprietário Você é resultado Da ação divina É independente Não precisa irmão De nós Não precisa A gente é todo atrapalhado A gente está fazendo Está tudo certo Daqui um pouco Desanda tudo as coisas Mas ele é senhor Criador Ele cuida de você Cuida da sua casa Cuida dos planos E os projetos É ele quem faz A execução das coisas Dele É o pai que domina Ele é o proprietário Não tem nada aqui Que a gente Na terra Em qualquer outro lugar Que a gente for Que não pertence a ele Nosso trabalho Tudo, tudo é dele Irmão Não tem um chão Que você pisa Que não pertence ao senhor É por isso Você pode Pode descansar Irmão Já foi o tempo De a gente andar atribulado Já foi o tempo Já foi Já passou esse período Aí Às vezes eu vejo Alguns irmãos Meu Deus O que que vai ser O que que é isso O que que é aquilo O senhor Permanece No trono O projeto é dele O plano é dele E aí você pensa assim Não, mas Parece que as coisas Não estão andando Como Mas não é como eu quero Não é como você quer Irmão É por isso que você É o plano Nas mãos dele Você é um projeto Nas mãos dele Se não tiver Como ele quer Não anda Conforme não Não deságua Onde é que é para ir Não flui Não vai Tem que estar Nas mãos dele Porque o plano Continua sendo Dele Porque Dele Nós somos Dele Agora olhe Por meio Dele Nós precisamos Entender Essa primeira parte Do versículo Por meio Dele Veja que o plano É dele O projeto É dele Você pertence A ele A sua casa É dele Tudo é dele Agora é Por meio Dele Veja É dele Por meio Dele Esse por Meio Dele É o curso Das coisas Esse por Meio Dele É a providência Esse por Meio Dele É a execução Do plano Jesus Não anda Dormindo Ele é o Administrador Ativo Do plano Esse plano Não vai Desandar Esse plano Não vai Descambar Para outro lado Não Ele vai Executar O plano E o projeto Porque é dele Veja O curso Das coisas O curso Das coisas O funcionamento É por meio Dele Por meio Dele A movimentação Atividade Soberana É por meio Dele Tudo que nós Fazemos Irmão Tudo que Parece que está No nosso braço E aquela coisa Toda Não está Não está Irmão Quarenta anos Já Irmão Eu sei que Não está Não está Na nossa mão Não está Sob o nosso Controle Mas uma coisa Eu sei Descansa No Senhor Porque o plano E o projeto Ainda está De pé Não está Não está No curso Das coisas Nas minhas Mãos Aleluia O desenvolvimento O desenvolvimento O desenvolvimento Desse plano O desenvolvimento Desse projeto É por meio Dele É por meio Dele Depende Só das mãos Do Senhor Só Dele Por quê? Porque o projeto É dele Ninguém Toca Na sua Filha Ninguém Toca No seu Filho Porque É projeto Dele Ninguém Toca Naquilo Que é Do Senhor Irmão Se está Nas mãos Dele Escuta O que eu estou Dizendo O projeto É dele É por meio Dele E ninguém Toca Sem qualquer Assistência Às vezes Eu vejo As pessoas Tentando ajudar A Deus Né Irmão Daniel Volta e meia A gente está Querendo dar uma ajudinha Para Deus Eu acho que agora Agora vou Agora vai Vou dar uma ajudinha Vou dar uma ajudinha Que eu acho que agora Vai dar certo Agora eu vou dirigir As coisas Por um tempo Aí Porque eu acho Que agora Ele não precisa Da nossa assistência A palavra De Deus Diz Nele Vivemos Nos movemos E existimos Agora tem uma coisa Que acontece Nesse Dele Por meio Dele Que é chamado De graça Preventiva O que é isso Irmão? Deus Deus sempre avisa Deus sempre fala De alguma forma Ele Ele Esse por meio Dele É essa fala De Deus Para nós É como se tivesse Duas cenas Da sua vida Da sua vida Só vai Uma Para o ar E Deus Sabendo O fim Das duas Ele te avisa Por meio Dele Ele te avisa Ele fala Não vai por aqui Vai por aqui Olha Por aqui Por aqui É melhor Ah não Agora Não é a hora Ainda Espera mais Um pouquinho Não Não Espera Ele vai Ele vai te cercando Irmão Sabe Ele vai te conduzindo Sabe Porque a ovelha Não enxerga longe O pastor Alain Brizotti Diz A ovelha Não enxerga longe Tem que ser conduzida Eu estou na mesma igreja Vai fazer 15 anos Volta e meia Irmão É uma lapada Na costela Só para orientar Porque a ovelha Precisa de orientação Volta e meia Dá uma dorzinha Assim na costela Não na cabeça Não Nunca Nem o pastor Me bateu na cabeça Só na costela Só para Acertar o passo É por aqui mesmo Vai E aí a gente vai É por meio dele A orientação Vem dele Ele cuida Do movimento Das coisas Ele dirige Controla Ele faz com que você Venha depender Exclusivamente Dele É por isso Que nós pertencemos A ele Agora olhe Para ele Para ele O final O final das coisas Irmão É a coisa É a maravilha Do evangelho A tua vida Pode estar ruim Financeiramente A tua saúde Pode estar em frangalhos Tu pode estar Do jeito que for Irmão No final Acaba bem No final Acaba bem No final Acaba bem Para aqueles Que são Conduzidos Pelo Senhor Para aqueles Que estão Em Cristo Jesus Protegidos Por Ele Guardados Na mão Dele No final Acaba bem No final Acaba bem Por que isso? Porque ele É a causa Final É o fim Último O término A conclusão Veja irmãos Que o projeto É dele O plano É dele O funcionamento Das coisas É por meio Dele E ele faz Tudo isso Para a glória Dele Termina nele Acaba com ele O encerramento A conclusão De tudo isso É nele Ou seja Às vezes Você pensa Assim Não É por isso Que Deu para ver A balança Sabe a balança? De quem é a glória? Dele Por meio Dele E para ele E no final O que sobra Para nós? Glória O que sobra Para ele Para nós Aqui hoje? Glória 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 Aleluia Aleluia Eu já entendi Já irmão Não tem a nossa mão Não Quando a gente Está nele Já era Aleluia Lembra Do Alex Gomes Há uns Dez anos Atrás Ele fez Uma canção Acho que é Alex Gomes E ele cantava Se Deus Tirar Da tomada Não canta Não prega Não faz Mais nada Tem gente Que pensa Que faz E acontece Mas tudo é Pela graça Ninguém Merece Irmão Se Deus Tirar Da tomada Se foi Por isso Que as coisas É para ele Por meio Dele E para ele Quando você Achar que as coisas Não tem mais saída Jesus aparece Há uns dois anos Atrás Eu decidi Fazer uma viagem Minha esposa E as minhas filhas Vai vendo Irmão Esse negócio Você acha Que você tem Um controle Você acha Que você tem Um domínio Mas não tem Não Mas no final Tudo acaba bem Vamos fazer uma viagem Vamos Arrumamos tudo As coisas Irmão Mais de 3 mil Quilômetros De carro Nunca tinha Feito isso Uma loucura Mas sabe Aquelas coisas Boas Que você vai Fazer em família Com as filhas E lá vamos nós Uma semana Antes A gente estava Na igreja Minha esposa Estava na igreja Eu já contei Isso em alguns Lugares E aí Um profeta Lá disse assim Olha Tem alguém aqui Eu estava do lado De fora Na frente Da igreja Assim Com a minha filha Correndo para lá E para cá E a minha esposa Lá dentro Ouvindo Aí o profeta Olhou e disse assim Tem alguém aqui Que está querendo viajar Para sua terra natal E o senhor está dizendo Não vai Porque você vai ir E não vai voltar Pensa Quem que não treme? E eu falei Para minha esposa Assim Eu ouvi Jesus Dizer para mim Essa profecia E pode ser Para qualquer um Menos para mim Minha esposa Entrou em desespero Irmão O profeta Falou Está falado E liga Para uma irmã E liga para outra Sabe Aquelas irmãs Do fogo Do manto E ligou para uma Ligou para outra E uma dizia assim Vocês não estão Querendo aceitar A palavra de Deus Irmão E eu estava ali Eu sou o líder Aqui nessa casa Eu ouvi Jesus Falar comigo Eu sei Eu sei quando Ele fala E o senhor Falou comigo Vamos viajar Vamos Minha esposa Esqueceu aquele negócio Embarcamos no carro Irmão Longe Numa altura Da viagem Lá no Mato Grosso Uma estrada 280 quilômetros Que não tem Posto de combustível Cerrado Mato Grosso Uma rota alternativa Meio tanque de combustível Vai vendo Mas eu não sabia Eu não sabia Mas aquele que está lá em cima Que tem o controle Por meio dele São todas as coisas E vamos nós Sabe aquela alegria Irmão Dentro do carro E as crianças Salgadinho E refrigerante Uma Uma maravilha Festa Só que eu Na condução Vai vendo Percebendo Que estava acabando A gasolina No combustível Vai Pronto Agora vai acabar Começou a me vir Uma aflição Irmão Falei Meu Deus Eu comecei a lembrar Do profeta Não pode Que esse profeta Era para outra pessoa Não era para mim não Esse negócio E foi acabando O combustível Irmão E eu já estava Naquela aflição Dentro de mim Falei Agora Vamos ficar na estrada Agora Irmão Não tem uma casa Só Aquelas entradas Das fazendas Acho que a fundiária Da morada Da fazenda Ficava Olha Uma eternidade Para dentro Aí eu tive que Contar para minha esposa Olha Irmão Você não vai acreditar A luz já estava Piscando do combustível Sabe aquelas coisas Que os irmãos Contam assim Que parece que é A historinha da carochinha Mas não é Isso é verdade Isso aconteceu comigo Irmão E aí Eu tive que falar Para a Juliana Juliana Vai acabar Ah na hora Eu te falei Que não era Para a gente vir Lembra do profeta Ah irmão Aí Gelou Mas eu tinha Que tomar uma providência Eu vou ter que As duas meninas Eu e minha esposa Vamos fazer o seguinte Vamos subir Aquele morro A hora que Começar a descer A gente para Na primeira entrada De fazenda Que tiver Irmão Jesus sabe O que tem Do lado de lá Quando começou a subir Quando começou a subir Na hora de descer Minha filha Viu Uma Pequena casa Assim Falei É aqui que nós Vamos ficar Uma chupana Peguei o carro Estacionei ali Tinha uma senhora Sentada na frente E eu falei E eu falei Para ela Olha Eu estou Ficando Sem combustível Eu acho Que não Vai dar Para chegar Eu nem sei Onde tem Combustível Ela deu Uma gargalhada Sabe aquelas Gargalhadas De bruxa Falei Pronto Sem combustível No meio Do nada E agora Me aparece Ela riu E chamou Um senhor Que estava Atrás da casa E disse Vem cá Ajuda ele Me puxou E levou Lá para trás Numa Casa Atrás E abriu Irmão Um galpãozinho Que tinha Irmão Eu nunca vi Tanto combustível Na minha vida Abastecemos o carro Quando eu Entrei No carro Enquanto A minha esposa Falava Ela falava Eu lembro Hoje ainda Ela dizia assim Deus cuida De nós Deus cuida De nós O Espírito Santo Falou Meu coração Dizendo assim Eu sei O que vem Depois Antes de dobrar A curva Eu já estou Antes de subir E descer Eu já estou Do lado de lá É por meio Dele Para ele Todas as coisas Não Não tenha A nossa mão Quando você Acha Que está Na direção Está No controle Está freando Indo E acelerando O Senhor É poderoso Para mudar A situação Ele tem O controle Ele tem Irmão Ele tem Eu estava Sentado Onde você Está Agora Eu estava Sem esperança O Senhor Foi trabalhando O Senhor Foi curando Foi moldando O meu interior Dependa de mim Dependa de mim Dependa de mim O projeto É meu O projeto É meu O plano É meu Lá no final Você vai olhar E vai dizer Não é possível Ficou muito melhor Do que eu imaginava Se tivesse as suas mãos O Senhor Está falando aqui Irmão Você vai olhar Tudo pronto E vai dizer Se fosse eu Que tivesse feito Não teria Ficado tão bom Tu vai olhar E no final Vai dar glória Vai dar glória Porque a glória É Dele Louvado Seja Deus Louvado Seja Deus Pois a Ele A glória A Ele A glória A Ele A glória A glória A glória não é nossa Não tem a nossa mão Segunda parte do versículo A Ele A Ele Pois A glória Isso aqui Irmão Não é um Não é um evento transitório Não é um evento transitório Aqui é como se Paulo Estivesse num Num monte Num alto Observando A conclusão Do projeto É como se Paulo estivesse olhando Lá de cima E se alegrando Dizendo A Ele A Glória Ele está tendo Uma explosão De admiração Meu Deus Eu não sabia Que ia ficar Tão bom Esse negócio Eu não sabia Que Ele ia se Recuperar De tal forma Eu não sabia Que Ela ia retornar De tal forma Mas a glória A Ele O louvor A Ele A adoração A Ele Não existe Divisão Na glória De Deus Não existe Não é um Evento transitório Isso aqui Irmão Quando o Senhor Concluir Será uma alegria Dentro de você Que você vai ficar É por isso que Às vezes A gente está Por aí Irmão Às vezes A gente está lá Ensinando Está chorando Às vezes A gente está Pregando em algum lugar Ou está chorando Também As pessoas Não entendem Às vezes A gente está Na igreja Chorando Também Está com algum problema Não Irmão Não tem problema Não É porque Ele A quem Muito É perdoado Muito É agradecido É por isso Irmãos A Ele A glória A Ele O louvor A Ele A adoração Não é transitório Não é por um Momento É uma glória De glória Em glória Na eternidade Para Ele A glória A Ele A glória A origem O curso Das coisas E o fim Delas A origem O curso Das coisas E o fim Delas Se nós Estivermos Em Cristo Tudo Termina Bem Tudo Termina Bem Tua vida Financeira Pode Estar Tua Saúde Pode Estar Do jeito Que for Nele As coisas Terminam Bem Lembra É o movimento Da palavra Sai Do que é Ruim E vai Para aquilo Que é Bom O indivíduo Era cego Se encontrou Com Jesus Voltou A enxergar Glória O indivíduo Era Não andava Se encontrou Com Jesus Passou A andar Glória O indivíduo Era dependente Químico Estava na rua Se encontrou Com Jesus A palavra Mudou A palavra Transformou Glória A casa Estava sem Mantimento Estava faltando Daqui um pouco Jesus Entra Com providência Porque por Meio dele É a providência Por meio Dele É a providência Por meio Dele A providência No final É glória Para nós Só resta Uma coisa Adorar A ele Glorificar Ao nome Dele Porque ele É o Senhor Vão olhar Para você E vão Desacreditar Vão Desacreditar As vezes as pessoas Não entendem Mas a gente Hoje Compreendeu Pelo menos Um pouquinho Disso Eu não tenho Tanta capacidade Como alguns Irmãos Têm Mas é Dele Por meio Dele Para ele No final Para nós Sobre o que? Glória A ele O louvor Tudo é Para ele Só resta Isso Para nós As vezes Está achando assim Está tudo acabado Agora Agora não dá mais Não Irmão A ele A glória A ele O louvor A ele A adoração A ele Porque ele É grandioso Ele é Merecedor Ele é Poderoso Ele está aqui Hoje E é É bem Provável Irmão Que você Está aqui Não percebeu Ainda Mas a tua Vida Está por Meio Dele No final É para ele E a gente Junto Dá glória Se coloca de pé Em nome De Jesus É a nossa Dependência Contínua É a nossa Dependência Contínua A nossa Dependência Contínua Nós dependemos Dele Talvez Você está Quer ver Uma coisa Seu coração Está batendo Mas você Não tem controle Não Você não Tem controle Não É vontade Dele Seu coração Está batendo Porque é vontade Dele Vamos orar Aleluia Aleluia Irmão Você não Tem noção Irmão Estava aí Estava aí Irmão Onde você está Agora Não é para se Engrandecer Não é nada Jesus já tratou Isso comigo Já muito bem Ele já me Colocou no lugar Onde eu devo ficar Uma uva Amassadinha Ele já me Já me colocou No lugar Não é Mas eu estava Sentado aí Com vocês Irmão Deixe jeito aí O Senhor Entrou na minha vida Eu falei Jesus Nem que seja Me esmaga Me faz Mas me faz Viver Me faz Renascer Senhor Me faz E outra E outra E outra Irmão A Ele a glória A Ele o louvor Aleluia A Ele a glória A Ele o louvor Porque é por meio Dele Para Ele E no final A gente glorifica O nome Dele Na mão De alguns Irrecuperável Não tem saída Não tem como Mas o Senhor É poderoso Para transformar Porque nós Estamos Nas mãos Dele Deus Deus Louvado Seja Deus Senhor Nós te louvamos Jesus Te louvamos Pela tua misericórdia Sobre nós Te louvamos Pelo teu favor Te louvamos Pela administração Da nossa vida Senhor Porque nós Nós não Sabemos Fazer Senhor Agora abençoa os teus Filhos Quem está nos Ouvindo agora Abençoa todos Senhor Pela tua Palavra Pelo poder Da tua Palavra Porque é por Meio de ti Que todas as Coisas acontecem Senhor Abençoa-nos Guarda-nos As tuas mãos Em nome de Jesus Amém